Olha pra você que curte e compartilha o nosso grupo Lente Digital de Comunicação Agora aqui na Liga de Futsal Jam 23, nas finais, no Sub-11 O São Paulino venceu o Corsoques, sendo campeão da categoria do Sub-11 Categoria Sub-11, agora no Sub-13, Gilead e Mundial Vai estar a abertura daqui a pouquinho das duas equipes Do lado esquerdo vai estar entrando aí a equipe do Mundial E entrando também na direita a equipe do Gilead Agora essa aqui é a abertura da final do Sub-13 entre Mundial e Gilead É, aqui na Liga de Futsal Jam 23, lembrando a você que tá ligadinho aí Que vai ter transmissão, que vai ouvir a Facebook, Web Rádio, Lente Digital A apresentação agora dos afetas das duas equipes e da arbitragem Que vai estar principalmente pelo Mundial, que vai à esquerda E vem com o atleta, camisa número 1 E Buchecha E vão camisa 6, Douglas E vamos em 18, que é o Pirulito E camisa 20, Dudu A comissão é composta pelo professor Robson Rocha E o auxiliar dele, o Marquinho Agora com a equipe do Gilead Do lado direito De amarelo, né? Com o preto Ganhou com o camisa número 1, não acredito O Marques Paulo, 11 Caô 8, John Evans, 10 Careca, vamos ao 2 Caique, 14 O Marlinson, 5 Samuel, 7 Nicolas, 4 A comissão é composta com o Jorge e o Demir É a memória da encontro da professora Andréa Silva, né? E Débora Lima E na mesa O nosso grupo Gleison É, fique ligadinho aí Já já a bola já está Já está ao vivo, né? Na nossa página Web Rádio Lente Digital Esse é o grupo Lente Digital Vai começar A grande final da categoria Sub-13 Vai jogar, né? É, vai rolar a bola Aqui no Sub-13 Na Liga de Futsal João XXIII Aqui comigo nos comentários Wagner Bruno, boa tarde Wagner Boa tarde Patrick É, esperamos mais um Grande jogo, né? A final do Sub-13 aqui Destacar aqui Arbitragem feminina Com a árbitra número 1 aqui Professor Andréa Silva Número 2 A árbitra Débora Lima Passar aqui uma rápida É, é Rápida O levantamento, né? No Sub-13 Foram 273 273 gols Na primeira fase Foram 40 jogos Na primeira fase Nas oitavas Foram 8 jogos 55 gols Nas quartas e finais Foram 4 jogos 36 gols e 36 gols Na semifinal, né? 2 jogos e 10 gols E sendo 5 Foi 10 gols normais, né? E 5 nos pênaltis, né? Categorizando aí, né? Tendo um total de 54 jogos E 374 gols Ao total No Sub-11 e no Sub-13 Na classificação geral Ele é o primeiro A equipe do Mundial Vai pro oitavo jogo também A classificação do grupo Foi o primeiro do grupo Joga lá a bola aqui no meio Vai pintar, olha o gol 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 Do Gilead Chegou o Felipe Quem foi o gol? Foi contra? Número 8 Número 8 Número 8 Cauê Cardoso Da equipe Do Gilead Uma falha defensiva Ali a equipe do Mundial Dormiu, né? O jogo começou agora Estão todos aí ainda Dormindo, eu acho, né? E acabou levando um gol besta, né? O Cauê O Wagner, perdão É um gol besta, né? Gol Muito rápido Que pode aí Das duas mãos Ou abalar a equipe Ou então Dar o gás pra ele correr atrás Do placar Perfeitamente Bem feita esse É o seu comentário Bateu o Dudu O gol bateu ali pra fora Na Na lona ali, né? No banner Da equipe do Gilead Que fica ali Na grade Lançamento aqui do expedito Bola na frente Chega ali na frente O Marcos Paulo Quase conseguiu o domínio O Melk conseguiu O Samuel conseguiu cortar Perdão O Melk conseguiu cortar Ali da equipe Do Mundial Aí vem bola ali Com o Marcos Paulo Rolou pra trás Com o John John domina Vai Marcos Paulo Mais uma vez Bateu no meio Quem tem a bola agora ali É o Dudu Que tinha a cabeleira Agora não tem mais Cortou o cabelo Meu amigo Tá vendo aqui Melk Vira pro meio Vem com o Dudu Dudu balança Na marcação do Marcos Paulo Não conseguiu passar Tem bola com o Gilead Bateu pro gol Defendeu a bochecha Defendeu a bochecha Que defesaça Conseguiu evitar ali O que seria o segundo gol Da partida No chutaço do Careca É o belo batida Né o Wagner Bem batida É mais um escanteio Ali pra equipe Do Projeto Gilead É Esse é pro Projeto Gilead Que é um dos destaques Da competição Os dois destaques Mundial E a equipe Do Gilead Por estar chegando Até a final Lembrando que você Que foram vários gols Na competição No Sub-13 Foram 374 gols Então é Haja gol Haja Golaça De repartida E tudo isso Na linha digital Bateu pro gol Defesa expedita Olha o rebote Ninguém chega Vem Marcos Paulo Marcos Paulo recupera a bola Vem aqui na frente Passou na velocidade Marcos Paulo Foi no fundo Tentou o passe Ali Pro Careca Que não conseguiu dominar A bola passou E ele tirou A bola ali pro goleirão Da equipe Do Mundial Que é o Buchecha Já vai a bola Que enquadra com o Melk Melk marcado aqui em cima Melk tenta o passe No meio perigoso Quem domina é o Rickson Na cara do gol Rickson Saiu cara a cara Com o goleirão Bateu o Rickson Defesa expedita Olha o rebote Bateu ali no John Ebert Vem bola ali Com Lateral marcado Dez ao John Ebert É Falta ali Lateral marcada Pra equipe do Gilead Uma bola que saiu ali Cara a cara O goleirão expedito Saiu ali segura Evitou que seria Um gol de empate Da equipe Do Mundial Vem bola com o Rickson Rickson Cara a marcação Foi no fundo o Rickson Não deixa a bola sair Saiu Com o boleito do Rickson É meu amigo Olha o tempo de jogo 3 e 13 jogados Lembra você que são 15 minutinhos E o tempo ele é direto Ele não é cronometrado É Vem bola do Dudu Rolou pra trás Rickson Golaço Gol Do Rickson É o gol da alegria Vai pra torcida Vai pra galera Meu garoto Que o gol é seu Vibra comemora No placar agora 1 a 1 Entre Mundial E Gilead Golaço Golaço né Vago Jogava bem trabalhado Saiu na cara do gol ali Bateu na saída Do goleirão Bola bem batida Bola bem batida né O garoto do John O garoto do John O garoto do John O garoto do John Pra ninguém O John lançou ali Daniel Furtado Daniel Furtado trocaria a bola A reclamação das equipes Que a bola tá um pouco ruim né Pra poder fazer a prática Do futsal Wagner a qualidade da bola Atrapalha um pouco né O espetáculo É um jogo que teve que ser parado aqui Pra poder trocar a bola Que a bola tava realmente Muito vazia Olha o gol 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 Do Mundial É dele Rickson Mais uma vez Levantando a torcida Pra comemorar Vai que é tua garoto Bateu ali Espete defendeu Deixa nem eu Deixa nem eu Na Ramin Já é gol demais Né o Wagner Agora o Gilead Vai ter que correr atrás Hein Vitor É Wagner A gente viu aí Que a equipe do Gilead Começou com um gol né E aí Acabou levando Dois gols rapidamente Na virada né Professor André Acabou de marcar Uma falta A favor do Gilead E o Marcos Paulo Camisão Estumou o cartão amarelo Rapaz Quando você falava aí Uma defesaça do Buchecha Na bola batida aqui Pelo Careca Camisa 2 É No chute ali O Buchecha Que tem um nome Meio esquisito né Nome de véi Com apenas 13 anos E o nome de 100 Francisco Junqueira É o nome do Buchecha Então É Agora pegou ali o cartão A professora Débora Lima O camisa número 2 Do Gilead O Careca Tomou o cartão amarelo E o número 6 Do Mundial Então o Careca Camisa 2 Cartão amarelo né E o camisa 6 Do Mundial Que é o Douglas O capitão Então Já tem bola ali Com o Marcos Paulo Camisa 11 É Marcos Paulo aí Da equipe Do projeto Gilead Vai autorizar a professora Débora Autorizou Débora Vai na bola Marcos Paulo Rolou pra trás Com o Careca Bateu o Careca Em cima do Melk É Meu amigo Já vem bola aqui Com o Marcos Paulo Rolou Pro John O John no meio O Buchecha Defesa Com os pés Agora é contra-ataque 3 contra 1 Vai Rikson Recuperou a parte defensiva A equipe do Gilead Vem com o Melk Melk rolou pra trás Quem domina o Dudu Dudu Desarmado ali Pelo Marcos Paulo É meu amigo Essa é emoção Na liga de futsal O John 23 É muito gol É muita emoção Aqui no nosso grupo Lente digital Vem aqui Rikson Rikson Bateu pro gol Golaço Rikson Rikson É dele Rikson 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 Três vezes Rikson 3 a 1 Agora no placar Wagner É agora o treinador Aqui da equipe do Gilead Pediu o tempo Pra tentar arrumar a equipe Porque a equipe começou Num ritmo Muito bom Em cima Fez 1 a 0 Mas agora tomou 3 a 1 Dormiu Depois do primeiro gol Ela dormiu É o Wagner Na semifinal O Gilead E o Mundial Pegaram duas grandes equipes O Mundial Passou pelo Falcões da Vila Que tem uma grande tradição No futsal cearense De categoria de base E o Gilead Passou também pelo Maranata É outra equipe Que tem grande tradição No futsal Então Tá aqui pro merecimento Merecimento É uma equipe bastante conhecida Falcões da Vila Disputa vários campeonatos Maranata também Uma grande equipe aqui Da região Merecida Os dois na final Em bola e rola Começa o início de jogo 3 a 1 Para a equipe do Mundial 3 gols de Rickson Até o momento Lançamento ali Quem domina é o Rickson Alto aí do hat-trick De hoje Foi Rickson Passou com o bolo e tudo Lateral para a equipe 2 a 1 Olha o tempo de jogo O segundo É o Gleison Rapaz O homem que não tem gel Na cara No cabelo Vem bola com o Mundial O pintor De cabeça Tira Olha o Douglas Rapaz Se o Douglas não chega Seria Um golaço E o tempo de jogo Gleison É 7 e 26 jogados Essa É a LFJ Está chegando aí Ao final Começou aí Em agosto Terminando hoje No dia 29 de dezembro É Está acabando o ano Bateu ali Pintou Buchecha Defesaça do Buchecha Esse Que ali tem uma bochecha grande Tem qualidade Né o Wagner É a bochecha bem pequenininha É Já vem bola ali Bateu ali Careca por cima Do gol Só acompanhou ali O Buchecha Que não é besta Só olhou ali pra cima Bola saiu Então segue bola com O Mundial Vem lançamento aqui na frente Com o Hickson Hickson dominou Balançou o Hickson na marcação Tem bola ali Hickson Com o Melk Hickson encara a marcação Foi passe no fundo Vem com O Melk Melk passou Falta marcada Pra equipe do Gilead Quem tá na bola agora É o Careca Segunda falta aqui do Mundial Né 2x2 nas faltas 2x2 nas faltas Bem observado aí Pelo nosso Comentarista de arbitragem Wagner Bruno É meu amigo Essa Essa é a LFJ Liga de Futsal Jam 23 Lembra você que Agora há pouco Teve o campeão Sub-11 São Paulino Comemorou aí já A vitória E o título Da Primeira Copa Da primeira Liga De Futsal Jam 23 É a LFJ Organizada pelo nosso amigo Fernando E com cobertura Completa e total De começo ao fim Do grupo Lente Digital Autorizou o Careca Bateu o Careca Em cima do Dudu Bola com o Careca Toca ali com o John John Caiu Foi nada Bateu pra frente do Careca Olha o gol Defendeu a bochecha Já vem aqui com o Melk Melk Tentou o passo Na frente do Melk Marcado ali em cima Vem com o Dudu Dudu balançou Em cima do Careca Saiu É lateral Pra equipe Do Gilead Já vem aqui com o Cauê Cauê Bola no pé ali Passa no fundo Marcado Pelo Melk Quem dominou foi o Careca Marcação ali em cima do Melk Careca tenta passar Não conseguiu Marcação forte Limpou Virou o Careca Bateu pro gol Defendeu a bochecha É o Wagner Essa equipe do Projeto de Gilead É a base Do Francana Parque 10 Isso mesmo Foram campeões Na categoria Sub-13 Jalefec Semana passada Onde a Lente Digital Estava lá cobrindo Então tem um certo Trezamento já Apesar de serem novos São atletas bastante experientes Acostumados A disputar grandes campeonatos Campeonatos cearense Bem observado Terceira falta É esse Vem bola ali Tentou o passeio Cauê Pro Marcos Paulo Que não conseguiu o domínio Lateral bem marcada Ali pela professora Andréa Silva Barrolou pra trás Careca Quem tentou o domínio Pro Marcos Paulo Quem tem a bola no pé Agora é o Douglas Douglas passou Vem com o Hickson Tentou encarar a marcação ali Do John Não conseguiu passar Falta Falta marcada ali Pela professora Bateu pro gol Bochecha Mais uma vez É Bochecha Se destacando até agora Vem Hickson Rolou Hickson Melk Do Mundial Melk Com o passe Com o passe do Hickson No placar 4 Pra equipe do Mundial 1 Pra equipe do Gilead E Wagner Pra quem seria O jogo seria igualado Já começou no placar Apenas no primeiro tempo 4 A 1 Wagner O Mundial vem se mostrando Bastante superior Nesse primeiro tempo Contra a equipe do Gilead Olha o tempo de jogo Tempo 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 Esse é o corre Da bola pesada No futsal Aqui na liga de futsal Jam 23 11 minutos jogados Faltando apenas 4 Pra jogar Tá vendo na frente Com o Hickson Bateu o Hickson Lá em cima do Dudu Dudu dominou De costas Tá marcado por 2 Dudu caiu Não foi nada Segue o jogo Segundo a Andrea Bola tá rolando Vem Cauê Cauê Puxou pro meio Bateu em cima do Douglas É o Wagner A equipe do Mundial Voltou aí Chegou com uma postura Ofensiva muito boa Tanto ofensiva Como defensiva Marcando muito bem E atacando também Muito bem É isso aí Agora o professor Robson Tem que pedir calma Os garotos Porque já é a quinta falta Da equipe do Mundial No caso a próxima É falta aberta Tiro livre 10 metros sem barreira Bateu pro gol Bateu pra fora Já foram 4 faltas Já foi a quinta falta Da equipe Do Gilead É mas o jogo não acabou Ainda tem muita bola Pela frente Tem mais 4 minutinhos Já a ser jogados Pra poder finalizar Esse primeiro tempo De jogo O treinador mundial Pediu tempo Justamente Para o que eu falei Ele tá pedindo calma Com os atletas Dudu 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 encarar a marcação Dudu rolou pra trás Em cima ali Do careca Não conseguiu passar Aqui na live Quem tá ligadinha O que tá ligadinha É o Bernardo Braz Vai lá Dudu dominou Já eu falo Dudu A marcação Passa ali com o Mel Que não conseguiu Vem com o Cauê Saiu com o bolo e tudo É o Bernardo Braz Comentou Que é isso careca O Joaquim André Comentou Bora Gilead Tem fé O Inter Júnior Tá perdendo de 4 a 0 E o jogo acabou 5 pro Mundial E 4 pro Inter Júnior Então Ligadinho Todo mundo na live Rolou pra trás O Xexa Que defesa Defesa Que paga ingresso Que paga transmissão Paga o que for Defesaça do Buchecha Mais uma vez ele Buchecha Que defesa Vai quieto O Daniel Furtado Buchecha Menino Rolou pra trás Buchecha Mais uma vez Aja Buchecha Tempo de jogo Segundo o Gleison 12,55 jogados Aí na live Também tá ligadinho O Bernardo Braz Comentou aí Chamando é boi Com esse sino É meu garoto aqui Que é a marca Do Grupo Lento Digital Que é os comentários Narração Excelentes Certas E também com A certa irreverência Narração com seriedade E a narração também Cearense Com todo o Nilo Ajar Todas as normas Manhãs cearenses Aí a Gabi Silva Comentou Bora careca Vai ali o Cauê Da equipe do Gilead Rolou Quem tentou o domínio Foi o Cauê Não conseguiu Desarmado Pelo Douglas É meu amigo Buchecha desflacando Até agora né Wagner Rolou pro gol Gol Do Gilead Gol contra né O Gleisson Gol contra Do Atleta Camisa 7 O Melk Camisa 7 Da equipe Do Gilead Bateu pro gol Bateu pra fora Chegou ali o careca De esquerda Bateu ali pra fora É meu amigo O jogo vai tendo Mais ânimo Mais animação né O Wagner Vamos ver agora Depois desse gol Se o Gilead Vai partir pra cima Agora né É no placar agora 4 a 2 Aqui Na liga de futsal Jão 23 Tempo de jogo Gleisson 14 14, 20 jogados Falta apenas 40 segundos Né Wagner 40 segundos pra jogo De cabeça Tentou ali o careca O careca que tem cabelo Nunca vi Só aqui no Gilead É a primeira vez que eu vejo Careca que tem cabelo Só o Gleisson Que tem um gel a mais aí Na cabeça dele Parece uma marreta Ele disse que não gosta de gel não Bem pouquinho ele gosta Bateu o Hickson Rolou pra trás Com o Dudu Dominou Dudu pra trás Dudu na cara do gol Hickson É dele Hickson Quarta vez Gol Do Mundial Do Mundial Hickson 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 Mais uma vez 4 gols 4 gols E no placar Como diz o Berg do Brasil Tá lá mudou Bateu do bochecha Como diz o Berg do Brasil Tá lá mudou 5 a 2 Agora no placar Bateu pra trás Expedito Rolou Fim de primeiro tempo Faz o ar Do Daniel Curtado É Wagner Jogão 5 a 2 Tirando aí Aquela expectativa Da A gente De um jogo equilibrado 5 a 2 Quatro gols Do Hickson Destaque Juntamente com o bochecho Da equipe do Mundial E agora O que o Gilead Pode fazer Pra poder mudar A situação É o Gilead Agora no segundo tempo Eu acho que o Treinador vai Pedir agora Pra equipe subir mais Né Porque estavam Tavam muito embaixo E ele tem que Agora ir pro Tudo ou nada É Tem gente ligadinha Aqui na live Né Ô A Gabi Silva Comentou Vamos careca Confirma Dão um coraçãozinho Arrocha careca Aí o Vitinho Lima Mandou um alô Pra mim aí O Vitinho Do Ceará Mirim Abraço Vitinho Tamo junto O Bernardo Braz Comentou O careca Representa a escola Santa Maria Abraço o pessoal Da escola Santa Maria E também comentou Bora Virar o jogo É Todo mundo ligadinho Aí na live A torcida prevalece Aí mais Pro equipe Do Gilead É O careca Tem cabelo Eu nunca vi Na minha vida Um careca Ter cabelo Né É A arbitragem O jogo faz A arbitragem Né O Wagner Sem nenhum lance Mais Perigoso Diferente do primeiro jogo Foi tranquilo Esse aqui Já teve Um pouquinho de estresse Mas a arbitragem Soube contornar Com os cartões Pontuais Naquela hora Que o atleta Pensia Arbitragem Chega junto E dá o amarelo Já pra ele Voltar Três cartões Só conferir O que foram os cartões No jogo No jogo Orientou A professora Débora Lima Do Marcos Paulo Foi Num jogado Que ele fez A falta A professora Andréa Deu vantagem Logo em seguida Quando a partida Foi paralisada Ela contabilizou A vantagem Pra equipe E advertiu Ali fechando O gol É a Débora O Buchecha Que tá Garantindo Até agora Esse placar De 5 a 2 Da equipe Do Mundial Vem fazendo Uma partidaça O Buchecha Aquela bola Que ele pegou Com os pés Inacreditava Porque ele tava Longe da bola Ele se jogou Voou na bola E fez o que pôde E conseguiu Evitar o gol E no placar Segue 5 a 2 4 gols Do Rick São camisa Número 11 Do Mundial E um gol Do MEC Os gols Da equipe Do Projeto Gilead Foram marcados Pelo Cauê Camisa 8 E um gol Contra Do Melk Da equipe Do Mundial Então 5 a 2 No placar O Mundial Que fez 7 jogos Nesse que é o oitavo No primeiro jogo Na fase de grupos Ainda venceu o Mundial O Mundial Venceu por 9 a 2 Cearázinho Depois Venceu por 6 a 4 ABC Logo em seguida Enfrentou Jerusalém Ganhando por 8 a 3 Depois ganhou Toque de bola Por 3 a 0 Aí enfrentou Liberdade Ganhando por 3 a 2 Nas oitavas Nas quartas 6 a 5 Em cima do Interjunio E na Semi Nos pênaltis Por 3 a 2 Ganhou do Falcões Da Vila É meu amigo Vai A bola vai rolar aqui Vai iniciar o segundo Tempo De jogo Aqui na Liga de Futebol Na Liga de 23 Na LFJ Daniel Pode descontar o apito Pode descontar o apito Que ela dá no ouvido A equipe do Gilead Também fez 7 jogos O oitavo foi esse Ganhando aí Juventus por 3 a 0 8 a 2 Em cima do Cotan 8 a 1 Em cima do Projeto Bom de Bola 8 a 3 Em cima do Escolides 10 a 1 Em cima do Futebol 7 a 0 No Maranata 4 a 2 No Cossoc E aí Agora na final Contra o Mundial Ou seja As duas equipes Estão aí Invictas na competição 7 jogos 7 vitórias Esse que é o oitavo jogo De cada equipe Por enquanto A equipe do Mundial Vai continuando invicta Quebrando a invencibilidade Da equipe Do Gilead Né Wagner Isso mesmo Então Quem for campeão Aí no caso Será campeão invicto Né Da LFJ Perfeitamente Quem for campeão Vai ser campeão Invicto Da competição Deixa eu ver aqui Se no Sub-11 Teve campeão invicto Também Vamos ver aqui Já segue o jogo Ali Vem passe com o Hickson Pro Começou 19 Ali O 16 Perdão O 16 Que é o Fernandes Da equipe Bom Mundial Bola saiu ali É bola com o goleirão Bochecha Tá com a bolinha em mãos Já pra poder Fazer o lançamento Lançou o bochecha Quem tira ali Foi o careca Dudu no rebote Bateu Dudu Bateu ali no bate pronto Aqui pedrada Bateu pra fora Comentário aqui Comentário aqui do Joaquim André Que tá ligadinho Aqui com a gente Manda um salve Aí para o Inter Júnior Um abraço aí Pra galerinha do Inter Júnior Aí Tá ligado aqui Na nossa live É O Wagner Também no No São Paulino No Sub-11 Foi campeão também invicto Ele tem Fez oito jogos E oito vitórias Alcoçoque tinha Oito jogos E duas derrotas Com a derrota agora Da final Então Campeão invicto Também no Sub-11 São Paulino Bateu pro gol A trave Que pedrada Que chutaço Ali do careca Tempo de jogo Leisson Meu mesário Que não gosta de gel É meu amigo Um minuto e quarenta De jogo Jogadinhos Vem ali Bateu E Marcos Paulo Em cima Do Fernandes Bolo pro meio Olha o gol Do Gilead Cauê Camisa número oito Segundo dele Na partida É meu amigo Se tem artilheiro Do lado Do Mundial Também tem Do lado Do Gilead O segundo gol Do Cauê Camisa oito Agora no placar Tá lá Mudou Cinco A três Pra equipe Do Mundial Girou Pra trás Marcos Paulo Marcada a falta Ali pro chão Explica a falta aí Vagner Como foi o lance A professora André Pegou a falta No momento que o Marcos Paulo Tentava o giro Ele tava puxando a camisa Do fixo Em cima Bem posicionado Marcou a falta É Bateu ali o mel Que chutasse ali Do mel Que o expedito Defendeu com dois tempos Evitou ali Mais um lance De perigo da equipe Do Mundial Tentou Passe Que domina agora O Marcos Paulo Marcação do Rickson Marcos Paulo rolou Pro careca Careca pra cima De cabeça Tira ali o Fernandes Rolou pra trás ali Rolou Vem bola com O Gilead Marcos Paulo John Ebbels no fundo Tentou Não conseguiu nada Segue o jogo Foi Bola Falta Falta né Falta de marcada Pegou a falta ali A professora Débora Lima Não Falta não Foi bola pro bochecha Arremesso de meta Buchecha Lançamento aqui na frente Tenta o Rickson Rickson dominou pra trás Rolou Quem domina é o careca Agora é careca Contra o Mel Que careca Bateu pro gol Buchecha Buchecha Mais uma vez aí Fazendo defesaça E agora com uma faixa De capitão No braço direito Aí se continuar assim Buchecha vai levantar O troféu de campeão Da primeira Liga De futsal João XXIII É meu amigo Rolou pra trás Bateu pra fora Essa liga tem um apoio aí O apoio né Dos patrocinadores Do La Liga Fitsal Jumt 23 Que ativa Fit D e Air Sports Max de uma É bom amigo E print Copias Bateu pro gol Bateu pra fora Tempo de jogo Quanto? 10 e 50 10 e 50 Jogados Ah mas tá muito caro Deus me livre Bateu o Buchecha Aqui na frente Buchecha Lançamento Falta Já marcada ali Do Hickson Em cima Do careca É o O jogo disputadíssimo O jogo Lá e cá A gente Tá narrando um lance Já tem que narrar outro O jogo não para Isso é bom pro futsal É O futsal já é diferente do campo O futsal é bastante dinâmico Você tem que estar atento Pra não perder o lance Rolou Buchecha Rapaz Buchecha Mais uma vez ali Fazendo Mais uma defesa Hoje o homem tá inspirado Viu o Daniel Portado O Willis vai quitar o Buchecha Vem ali Bola com o Careca Careca rolou ali pro meio Com o John O John rolou pro Careca Atrás Careca errou o domínio Quem dominou foi o Fernando Ele aqui domina Fernando com classe Tempo Pedido ali Tempo do Mundial Tempo Pedido pela equipe do Mundial Do professor Robson Rocha Quase nascia sem crânio O bom é dele ali Tá no último ponto Viu Ave Maria papai E o tempo de jogo Gleison 4,40 4,40 jogadas Aqui no segundo tempo Lembrando pra você Que esse É o último jogo do dia A final do Sub-13 O São Paulo Já foi campeão No Sub-11 E aqui terminando o jogo Termina também O ano 2019 Da LFJ E também da LN Digital Na transmissão esportiva Agora Só em 2020 Se Deus quiser Vai ter mais emoção Mais narração Mais gols Não é, Gleice? Não esquecer da ação Esparada É, o homem tá ligado Na LN Digital Não esquecer também Da ação Silvestre Que vai estar É a transmissão aí Feita Patrick, Patrick Enoque Júnior Fala, Daniel Galera vai pedir aí O antidoping do bochecho Parece que ele tomou Muito chocolate Viu aí Tá pegando tudo A chocolate tá demais Foi batigute Batigute De 1 do real ainda Lançamento já vem bola Fala, Wagner Professor Robs Pediu pra equipe mundial Sair mais pro jogo Porque Acomodou no placar E tá muito recuado Levando pressão Da equipe do Gilead Bateu pro gol Tchum É o gol da alegria Gol Do Gilead Até encostou, Wagner Agora 5 a 4 no placar Pra equipe do mundial Tá encostando Tá jogando Tá crescendo aí O Gilead E se deixar, Wagner Vai buscar o empate Vai buscar o empate Com certeza Como eu falei O mundial Se acomodou no placar E recuou demais Chamando a equipe do Gilead Pra cima É, bem visto aí Que o Robs Tem que realmente Chamar a equipe Pra poder não se acomodar Na partida, né Porque O Buchecha já está ali Garantindo A derrota Por até aqui, né Porque Realmente A equipe do Gilead Chegou com várias chances De gol E o Buchecha Evitando todas, né Então no caso Destacando aí o Buchecha Nesse jogo Vem Rickson Dominou Na cara do gol Com o Dudu Dudu pra trás Rickson 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 Goal Do Mundial Rickson 5 vezes o Rickson No placar agora Wagner 6 a 4 Jogo de 10 gols Eu vou bem corrido, né Wagner Jogo bastante corrido Mundial tem isso aí Tem que sair pro jogo E tem que tentar fazer mais gol Olha o tempo de jogo 6 e 20 jogados Neste segundo tempo Na Liga Futebol Chegando já Ao fim Chegando também ao fim O ano 2019 Você que tá ligadinho Um feliz ano novo É, meu amigo Que vai pro aterro também Você fica ligado também Quem não for pro aterro Não é o quem for A Manu Caju Vai estar aí transmitindo Diretamente do aterro A festa de fim de ano Diretamente via Facebook Pela Web Rádio Lente Digital Dia 31 Não perca É, meu amigo Exclusive cobertura aí Completa da Lente Digital Que vai estar lá ligadinho No aterro É, Patrick Aqui o Nicolas Saldanha Tá dizendo Que o Buchecha Ele só tá defendendo Porque nós disse Que ele ia ganhar mais feijoada Então tá explicado Ah, Daniel Vem pra cá Eu corto aqui Já explicaram o motivo Do Buchecha estar pegando bola Disseram aí Que o Buchecha Fez um contrato Se não contrato Que se ele pegasse bola Ele ia ganhar feijoada A mais Na confraternização aí Depois do jogo Da equipe Do Mundial Tá explicado já O porquê de Tá fechando gol hoje Vai sair bem gordinho Só se for de novo É, meu amigo O tempo de jogo, Gleison O jogo não para A bola não para Vai 7 e 30 jogados Aqui No Jão 23 Na liga de futsal Jão 23 É, com a cobertura Do Grupo Lente Digital Rolou ali em cima Do Buchecha O rebote Bateu pra fora O Careca É, Careca A 6 a 4 do placar Meu filho Não pode perder esses gols, hein Esses gols vão fazer falta, viu É, faz muita falta aí Já 6 a 4, né Se conseguir Se fizesse o gol Seria 6 a 5 Então poder encostar Olhando pro placar A equipe do Mundial Que com o gol feito, né Acabou acordando aí Pro segundo tempo, né Começou muito abaixo Do que jogou no primeiro tempo Mas agora com o gol Se espertou Vem Dudu Bateu Dudu pro gol Bateu pra fora ali Uma pedrada Com a canhotinha ali Dele O menino que corre na senhoreia Se fosse nas costas Era um anjo Ai, meu Deus do céu Parece Daniel Furtado Senhorei sem cabeça Rolou aqui Marcos Paulo Camisão 11 Dominou Fez o balanço Marcos Rolou ali Pro Cauê Cauê no meio Tentou o passe Pro John Não conseguiu Marcos Paulo Rolou pra trás Bateu Buchecha Ave Maria Ave Maria Buchecha Mata Se gritar teu nome É mais Buchecha Que gol Deus me livre Vai Buchecha Lançamento aqui na frente Lançou Buchecha Ave Maria Buchecha Bora acertar Lançou aqui pra fora Bola Pra equipe do Gilead No placar Segue 6 a 4 5 gols Do Rickson E um do Melk E os gols da equipe Do Gilead Foram marcados Pelo 2 do Cauê Um gol contra Do Melk E um gol Do John Camisa 10 John Ebert Vem Buchecha Lançou aqui Dominou Careca Careca domina Na frente Bateu Buchecha Mais uma vez No rebote Quem tira ali É o Fernandes Já vem bola Com o Dudu Canetou Quase conseguiu Passar na caneta Já vai na frente O Domina ali Do John John Vem aqui embaixo Troca de passes Agora Lá vai com O Careca Careca Vai lançar Careca Lançamento aqui Nas costas Chegou na cara Do gol Chega na hora certa O Douglas Capitão Capitão não Capitão agora É o Buchecha Então vem ali Dudu rolou pra trás Quem domina Saiu na cara do gol Rickson Marcado aí Opa Eita Falta Pra cartão Ali pro camisa Número 10 O Marcos Paulo Esse é o Quarto Cartão amarelo Pro jogo John Ebert Cartão pro John Ebert Tempo de jogo 9 Quanto? 9 Quanto? 9 55 jogados É o Gleison Confere pra mim Quantos cartões tem no jogo aí São quatro Quatro cartões Perfeitamente Três do Gilead E um do Mundial Essa é a informação do nosso amigo Gleison Que odeia gel Deus me livre E tem também Tem é de rumo Tem? Tem Entra na bola Lá na bola agora É o Douglas Entra na bola aí Dudu e Douglas Tocada de saída Vai pintar Rolou pra trás Dudu Eita Dudu Tantidão Meu garoto Lá do outro lado Da quadra Eita Lançamento Expedito Terminou ali o careca no peito Não conseguiu Ficar com ela Foi na frente Passou Douglas Icarama Carção Douglas Mais uma vez Chega o John E tirou ali O que seria Um lance perigoso Da equipe Do Mundial E o tempo 10 e 41 jogados Wagner Quantas faltam? Dois aí Duas cartões de Gilead E uma de Mundial Wagner Jogo tranquilo agora Do segundo tempo Pra arbitragem Jogo tranquilo Tá menos faltoso Com comparação Ao primeiro período É amigo Esse É o grupo Lente Digital De comunicação Suavizando através De nossas lentes Nossa voz Onde você estiver Via Facebook Na web rádio Lente Digital E no Instagram Arroba Grupo Lente Digital Agradecer aí Ao VW Colchões Nossos apoiadores culturais AD Contadores Associados D Esportes É E também tem aí Presentes e Brincadeiras Todo mundo tá aí Apoiando o grupo Lente Digital A tá cada dia mais Fazendo o melhor Na transmissão Do que seja Futsal Esportes né Basquete Futsal Futebol Futset E também O melhor Do Da cultura E da religião É só aqui no Grupo Lente Digital O que foi ele Vabrinho? O que foi ela Marquinhos? Débora Lima acabou pegando Um toque de mão Do Marcos Paulo Terceira falta Da equipe do Gilead Quem tem Tem Quem não tem Não olha Vamos olhar o tempo É Vai 3 minutos é muito tempo No futsal Vem bochecha Lançou aqui com o Dudu Dudu Virou na cara do gol Melk Rolou pra trás Melk Vem Dudu Orelha Bateu ali Fez O sétimo Gol Da equipe Do Mundial É Wagner Uma bola ali Bem trabalhada Entre o Dudu E o Melk E no rebote Dudu foi lá E fez o gol Numa bilada Na pedrada E no placar 7 a 4 O Dudu O Dudu É peça fundamental Nessa equipe do Mundial Se você For olhar Todos os gols Ele teve participação Ele e o Rix Bastante entrosado É a equipe do Mundial O Vagin Nós jogamos juntos Há muito tempo Nós jogamos na Copa Mal Kids Joga aí todos Jogando juntos Bochecha Melk Dudu Então todo jogo Que você vai ver Do Mundial Sempre tem essas peças Que vão estar ali Fazendo esse jogo Bateu ali pro gol Careca Bateu pra fora Vai falar Isso ajuda bastante A equipe tem Uma certa constância Sempre jogando Tudo junto Criar o entrosamento Da equipe Falta ali marcada Pra equipe Do Gilead Falta de ataque Né chamada Falta de ataque Perfeitamente Bateu ali Bochecha segurou Subiu ali No décimo segundo Adar Pra segurar a bola Em cima do lançamento Aqui Dudu Na cara Passou por dois Dudu Encarou A marcação Vem com O Douglas Douglas passa no fundo Perdeu pro John John dominou na frente Rolou pra trás Bochecha Chegou certinho Na hora certa E tirou ali A bola Tirou o doce A rapadura Dos pés Do careca Tempo de jogo Gleis Bora menino Quanto? 13 e 55 Jogados Esse é o segundo tempo Falta apenas Um minutinho Pra acabar o jogo No placar 7 a 4 Pra equipe Do Mundial Faz o lado Daniel Furtado Cadê tu rapaz? Vamos aqui pros comentários A notificação Sua visão Através Nossas lentes Nossa voz Onde você Estiver Aqui na Liga de Futsal J23 Na final do Sub-13 Lembrando é você Que no Sub-11 O São Paulino Foi campeão Em cima do Corsoc Já levantou ali A taça Vai chegando ao fim A competição Do Sub-13 Ao tempo Gleison E acabou Os 15 minutinhos Já podemos dizer Wagner O campeão Do Sub-13 De 2019 Na primeira Liga De Futsal J23 É O O Mundial Já é campeão Do Sub-13 Na LFJ Merecido Né Wagner Merecido Último lance Tiro livre Indireto Faz o lado Daniel Furtado Acabou E o Mundial É campeão Da LFJ 2019 Mundial Campeão É No placar 7 a 4 1 2 3 4 5 gols Do Rickson É meu garoto 1 do Melk E 1 Do Dudu Os gols Da equipe 2 Gilead Foram marcados 2 do Cauê 1 gol Do Melk Contra E 1 gol Do camisa 10 John Ebert É Vai dar na quadra Agora o Daniel Furtado Fazendo ali as Reportagens Entrevistas Com os destaques Das duas equipes Agradecer aqui o Wagner Pelo apoio Nos comentários Pela arbitragem Muito obrigado Wagner Você foi Excepcional hoje Na transmissão de hoje Muito obrigado Parabéns pelos seus Belos comentários Agradecer você Vitor Patrick Pela parceria E agradecer também A Lente Digital Pelo convite Tamo junto Até a próxima Rapaz Essa daí Eu vou Ficar calado Posso ficar calado Foi ele Bochecha Pegou muito O cara do Toddinho Dá chocolatado Fala Patrick Eu perguntei aqui Se ele quer ser o Tiagão Ou se ele quer ser o Juari Quer ser o Tiagão Ele disse Não vou responder não Vou ficar calado Quer ser o Tiagão Vou mentir Vou mentir Vou ficar calado Segre aí Daniel Furtado Beleza Olha foi considerado Pela equipe da Lente Digital O paredão Do jogo Treinou muito Tomou muito Toddinho Foi? Não treinei esse dia Porque eu estava viajando Cheguei hoje No caso 7 horas Eu só vim jogar Me diz uma coisa Comeu baião com ovo ontem Para estar vitaminado assim Comida tipicamente nordestina Não Só comi mesmo Já tinha alguma coisa Aí Vou oferecer para quem aí? Pergunta feijoada Feijoada Minha mãe e meu pai Minha mãe e teu pai Gostou do saldo positivo Ver esse ano? Gostei sim Forçado bom E espero que ano que vem Também seja Show de bola Parabéns aí Chamar aqui Ver se eu consigo Chamar um Professor do Giliade Professor Vou conversar aqui Com a galera do Giliade Também Fez uma boa campanha No campeonato LFJ 2019 Categoria Sub-13 Professor Boa tarde Boa tarde Felizmente Um tem que rir Um tem que chorar Mas parabenizar O projeto de vocês aí Projeto muito bom Passou pelo O Corsoc na fase Classificatória Infelizmente Se bateu aí Com o Mundial O goleirão Por incrível que pareça Você viu o goleirão lá O Hugo Checha Salvou Porque se tivesse salvado também Com certeza Essa partida ainda ia rolar Muita resenha Nos pênaltis Né professor? Que saldo positivo aí Da Copa e do seu time Esse ano de 2019? Eu queria agradecer Primeiro de tudo O evento O Fernando Eu não tinha conhecido o Fernando ainda Mas Conhecendo ele aqui O campeonato que ele fez O campeonato de excelência O campeonato bem organizado E próximo campeonato eu quero estar aqui No campeonato de novo Sub-9 Me convidou já para jogar o Sub-9 também Eu quero estar participando também E sobre o projeto O projeto é um projeto social Do Gene Baú Que está atrás de resgatar Aquelas crianças que estão Jogadas A ansiosidade A ansiosidade Estamos aqui para fazer um evento Que agradeceu Que jogaram muito a bola Do Mundial Nosso time infelizmente Fez o gol Porque ele está do que diz Quem não faz Leva né Infelizmente Não por essa vez Mas é assim Olha parabéns Zata De parabéns aí Desejar um feliz ano novo A todos vocês O projeto e a comunidade Para vocês também Parabéns O Alente Digital também Que é um trabalho Trabalho bem Legal vendo Gosto muito dos comentários E todo mundo de parabéns Tamo junto em 2020 Feliz ano novo a todos Olha a gente vai ficando por aqui Com a live paralela As entregas de medalha E premiação Esse é o Grupo Lente Digital De comunicação Sua visão através Nossas lentes Nossa voz onde você estiver Valeu